Os suplentes Paulo Haddad do PPS e Jota Silva do PSB tomaram posse na manhã desta terça-feira na Sala da Presidência na Câmara Municipal de Campinas. O diploma de posse foi entregue pelo presidente, o vereador Rafa Zimbaldi, que desejou sorte para os novos vereadores e disse que vai contar com a experiência deles na condução das discussões e temas importantes para a população e para a cidade. Paulo Haddad assume a cadeira do vereador André von Zubem, que se licencia para ficar à frente da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Social. Jota Silva assume a cadeira de Luiz Iabico, que vai comandar a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda. A expectativa é a melhor possível. A gente tem procurado, lutado para poder estar aqui na Câmara Municipal de Campinas, trazer algumas propostas boas, trazer um pouco da experiência da minha vida privada dentro do poder público. Então eu acho que vai ser um ano muito difícil, eu não tenho dúvida nenhuma. Vai ser um ano de muito aprendizado, mas acima de tudo um ano de muito trabalho. Eu acho que a gente vai poder contribuir muito com a cidade de Campinas e principalmente com a Câmara Municipal. As expectativas, elas são boas. É o meu quarto mandato. Estou muito feliz, satisfeito de poder dar continuidade ao trabalho que eu realizo nesta Câmara Municipal. Desde 2001, repito o meu quarto mandato, Iabico, acendendo a Secretaria de Renda e de Trabalho. Então eu assumo esse mandato com a maior satisfação, a maior alegria, uma expectativa muito grande. Sabemos que vamos enfrentar um ano com muitas dificuldades, um ano muito difícil para toda a população. Mas como vereadores estamos aqui preparados para enfrentar essas dificuldades e trabalhar em prol da nossa população.